Tô morando, tô morando, tô morando É isso aí galera, bem-vindo ao canal Papo de Comida Fala seu cabra da peste Vixe Maria, meu prato já tá saindo Tô morando, tô morando, tô morando E aí galera do canal Papo de Comida Chegamos nessa parte maravilhosa, exclusiva A lojinha Dois Sertões Vamos conhecer lá Já vou começar aqui pela cachaça Olha isso Lagosta, boa coisa fina hein Manteiguinha clássica galera Essa manteiga aqui Sertanose, sensacional Olha aqui Aqui também tem muitas lembrancinhas Tem rede Além dessa rede Além dessa rede, se você realmente quer levar uma rede pra utilizar, pra você descansar Aqui também tem Olha o tamanho dessa rede Você já sai daqui de barriga cheia E já com a sua rede pra chegar em casa e descansar Olha, pote da felicidade Olha isso Olha esse pote daqui Mamão com doce de coco Muito bacana mesmo Olha essa exclusividade Se vocês não viram Vocês estão conhecendo agora aqui no canal Papo de Comida A cachaça na latinha Olha que interessante Vocês estão ouvindo um barulho agora Daqui a pouco vai ter o arrasta pé aqui Pichu aqui é lá do Nordeste É uma cachaça que você encontra aqui na latinha E é muito fácil pra tomar Lá eles tem o costume de tomar bastante cachaça Outra novidade Colchão de moça Vocês vão conhecer agora Olha isso daqui Colchão de moça Dindo do doce Olha como que é Bem bacana Temos aqui também Ali é o de mel Temos também o de do doce Quebra-queixo Quebra-queixo nordestino Olha como que vem aqui no pote Muito interessante, né? Rapadura de goiaba Muito bacana É do Zé Dois Para a gente ter que ouvir para você Vem com a caminhada É do Zé Dois A palavra é do Zé Dois A palavra é do Zé Dois A palavra é do Zé Dois Música É isso aí galera do canal Popo de Comida, comida boa é aqui nos 2 Sertões, vem comigo que hoje o vídeo está sensacional, hoje vamos experimentar o prato 2 Sertões, ele vem com carne de sol, camarão, queijo com alho e baião de doce, olha que maravilha! Muita fome, vamos começar pelo aipim galera, queijinho com alho, agora vou mostrar para vocês, aqui baião de doce, olha como que é feito aqui na casa, bem parrudinho mesmo, tem o camarãozinho aqui, carne de sol aqui, olha Deu nem tempo de ver galera Galera Se você não experimentou baião de doce, carne de sol, aipim, queijinho, não perde tempo, vem para cá para a freguesia aqui ó, 2 Sertões, aqui a brincadeira é séria Vamos experimentar agora a carne de sol, chegou a hora da avaliação A carne de sol está exatamente conforme agora, no ponto, bem ó, macia, não está muito rosada, é uma delícia que eu estou comendo um pedaço inteiro Ó, sensacional galera, esse camarãozinho aqui, bem crocante, dá todo o diferencial E o baião de dois, não tem palavra galera Se você realmente quer saber o tão gostoso que é, vem para cá É isso daí, vocês gostam de tapioca, doce de leite, coca queimado? É exatamente o que eu vou experimentar agora nessa sobrenesa maravilhosa, sensacional, aqui dos 2 Sertões e... Que delícia, olha aqui um pouco queimado em cima, cremoso, olha isso, tapioca queimada Vou mostrar para vocês, olha isso aqui, vamos lá, vamos experimentar agora Muito gostoso galera, extremamente ignorante, você sente o gosto do sorvete, sorvete de coco Coca queimada aqui Muito bom E em ritmo de festa que o papo de comida se despede Muito obrigado por acompanhar esse vídeo Não se esqueça, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal Ative o sininho e até o próximo vídeo galera, tamo junto Valeu! Tchau 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 Tchau